É cinema? É cinema? É cinema? É cinema? É cinema? Não sei se tocar isso, cara. Só o pessoal. Não posso esquecer. Não lembro se a câmera é melhor. Caramba! É cinema? É cinema? É cinema? É cinema? É cinema? Olha aí! Se elas fossem mais... Paca de coraxe. Paca de coraxe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fotografia! Tchau, tchau.